ai ai oh vai para a água místico vai para a vida ai rapaziada galera toda do canal ai vídeo aqui dos pescadores saindo de manha Rafael Cava aqui do seu Fernando, Rubinho Fazendo, arrumando os apetrechos Então não tá ocorrendo A gente tá no cantinho aqui, bem perto da sua brusa Agora tá gravando aqui Aê, papo Dá pra gente ouvir Brilhando todo mundo Olha lá, Rafael E aí, mais um E nós nada, só não filmar Manda lá no meio É, correio, tá chegando certo É, eu vou gravar só isso, que eu vou pescar Tá, grava só isso Vou ficar gravando pra vocês A minha tá pequena também Vai lá, Rubinho Olha, Kiro Tirador Tirador Arrubinha Vai lá Vai lá Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Bonita, solta a frisão dele. Solta mais. Levanta aí, Léo. Você vai pra ver aí. E aí, Léo. E aí, Léozão. Chegou pra passar o vento da lancha aqui. Bonito. Tô pegando uns 5 quilos. Bonito, hein? Lindo como quem pegou. Lindo como quem pegou. Lindo, Léozão. Não é? É bom pra você, Léozão. Tá? Mas tá esperando vocês aqui, ó. Pra limpejar mais nós. Abrá. Ficou vendo? Ah. Eu sou filho Aê, mãe, olha Ana, vai me de mãe, olha Da você, a molezinha Hehehe, garoto Espera, vamos pegar mais Olha Oh, pô 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.